Atrás dessas grades tem cada vez mais moradores. A população carcerária cresce de forma desproporcional no Espírito Santo. Hoje são quase 20 mil detentos em 35 unidades prisionais. Em 2005, eram pouco mais de 5 mil presos. Os dados são do Ministério da Justiça. Desse universo de 20 mil presos, quase a metade não pode trabalhar. É que são internos em situação provisória. Estão no sistema apenas aguardando julgamento. Hoje, somente 2.600 presos trabalham no Espírito Santo. Um número que preocupa bastante. Na realidade, é o nosso objetivo aumentar cada vez mais a quantidade de presos trabalhando. Nós encontramos algumas dificuldades, especialmente, por exemplo, com o caso do preso provisório, que ainda não foi condenado. Então, você tem mais dificuldade para colocá-lo no mercado de trabalho. Frentamos também algumas dificuldades com a do preso no regime fechado. A estrutura física da unidade foi concebida para a instalação, por exemplo, de uma determinada empresa. Mas nem sempre conseguimos que em todas as nossas unidades prisionais tenham empresas operando. O que o Estado do Espírito Santo vem fazendo é descobrindo as razões dessas amarras e trabalhando para cada vez mais aumentar a parceria que tem com o empresariado Capixaba. E é aí que está o problema. Sem ter o que fazer, muitos internos planejam rebeliões na tentativa de conquistar a liberdade. O sistema prisional no Brasil voltou a virar notícia no início do mês. Uma rebelião no complexo penitenciário Anísio Jobim, em Manaus, deixou 56 mortos. O massacre foi provocado pela briga entre as facções criminosas, primeiro comando da capital, o PCC e a família do norte, do Amazonas. Quatro dias após essa matança, foi a vez de outro estado do norte do país registrar um caos. 31 detentos foram assassinados dentro da maior penitenciária de Roraima. O grande desafio do Espírito Santo hoje é a ressocialização. E como é possível conseguir isso? Com educação, emprego e sem superlotação nos presídios. No ano passado, havia em torno de 3.500 detentos estudando nas unidades prisionais do Estado e apenas 2.500 trabalhando. O número ainda é considerado muito pequeno. A maioria, quando conquista a liberdade, volta para o crime. É que não aprendeu nada de novo e ainda tem outra barreira. Aqui fora, o preconceito ainda é muito grande com o ex-presidiário. Na verdade, o preconceito está em toda parte. Convencer uma empresa a levar todo o maquinário para um complexo penitenciário é muito difícil. O que falta para mais empresários aderirem a essa ideia? Quebra de preconceitos, né? Quebra de preconceitos. Nós já temos empresários exitosos, que são, na verdade, parceiros da Secretaria de Justiça. Têm dado resultados maravilhosos. Basta que o restante do empresariado capixaba descubra essa possibilidade e venha a ser parceiro dessa missão social. A ressocialização só é feita mediante trabalho. Hoje, manter um preso custa em torno de R$ 1.750,00 por mês para o Estado. É despesa com educação, alimentação, higiene, assistência psicológica e médica. Por ano, só com a manutenção do sistema, o governo gasta em torno de R$ 300 milhões. Não é caro, é o necessário. O custo necessário para a ressocialização do preso é aquele que o Estado vem despendendo. Atualmente, se nós tomarmos por base o orçamento da Sejus, incluindo aí todos os seus custos, inclusive com material, com investimentos, com mão de obra, dividindo pelo número de presos, nós teríamos um preço médio de R$ 1.750,00 por preso mês. O que acontece fora das cadeias reflete dentro do sistema. Quando se trata de presídio, as autoridades estão sempre em estado de alerta. No Espírito Santo, existe um serviço de inteligência para tentar evitar massacres, como os que aconteceram no norte do país. Mesmo assim, por aqui, ainda há muito a se fazer. Eu diria que nós estamos alguns passos à frente dos demais Estados. Temos ainda muito o que vencer, mas já podemos nos angloriar de algumas conquistas que realizamos. Nós vimos aí, né, recentemente, rebeliões, massacres que aconteceram dentro de presídios. Existe essa preocupação aqui no Espírito Santo. Eu posso tranquilizar a população capixaba, que nós não teremos nenhum episódio aos moldes que nós vimos agora dessa tragédia. O que nós fazemos aqui é investir maciçamente em segurança e inteligência prisional para evitarmos esses problemas. Definitivamente, nós não temos ações dessas quadrilhas dentro do Parque Prisional Capixaba. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho